E aí meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Passando para te dar um recadinho, se você está em casa ou no trabalho e bateu aquela fome, então é só ligar na Sando Lanche, aqui você encontra deliciosos salgados com suco natural para melhor atender o seu paladar, então é só ligar no 63 992 18 5564. Um abraço!